Os problemas com a saúde mental afetam diretamente a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Atualmente, a ansiedade e a depressão são consideradas os males do século pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a estimativa da OMS, as doenças afetam mais de 264 milhões de pessoas no mundo. O ritmo acelerado, o estresse e as inquietações com o futuro têm colocado em pauta a ansiedade. As discussões em torno do assunto vêm crescendo nos últimos anos e já ocupa diversos contextos. Mídias digitais, ambiente escolar, trabalho e até indústria cinematográfica. Oiê! Sou a ansiedade. Onde eu ponho isso? A ansiedade é um mecanismo de proteção natural do ser humano. Apresentar um trabalho na escola ou um trabalho naquilo que seja acadêmico causa sim sintomas emocionais e físicos, como aquela sensação de sudorese nas mãos, um pouco de tremor e até um bolo na garganta, parecem que está bem seca. Esses são defesas do corpo. No entanto, quando a situação se torna recorrente e prolongada, pode indicar uma patologia, transtorno de ansiedade. Situação que interfere no cotidiano e bem-estar da pessoa. Preocupação excessiva, quadros como irritabilidade, questões físicas, transtorno de sono, transtornos alimentares, transtorno gastos intestinais. Renata é missionária da comunidade Canção Nova. Em 2021, notou algumas mudanças que poderiam indicar o começo de um problema. Eu percebi que eu estava ficando com falta de sono, né? Nunca fiquei assim uma noite toda sem dormir, mas demorava a dormir, que eu estava ficando com medo, que eu senti um aperto no meu coração, uma angústia, uma vontade de chorar. A missionária, que já fazia acompanhamento com o psicólogo, buscou o auxílio de um psiquiatra e iniciou o tratamento com medicação. Quando fala em medicação, a gente já não quer tomar, acha que a pessoa tem algum problema mental, só que não é isso, né? Tem um processo químico que nos acompanha, porque nós somos também, né? Ser biológico, que nos ajuda também naquilo que faltava. As doenças psicossomáticas são alvo de preconceitos e estigmas que dificultam a vida das pessoas afetadas. Pensando nisso, Renata levou o tema para as redes sociais. Para dizer, olha, nós somos gente, nós passamos por essa realidade porque nós estamos num mundo que nos afeta, nós temos problema na nossa família, nós não somos super-homens nem super-mulheres. Busque manejar a sua vida dentro de um processo onde você tenha pessoas que te ajudam a entender o momento que está passando, busque ter também sua fé sempre como uma ferramenta acessória a esse processo todo e acredite, isso vai passar. Os primeiros peregrinos chegaram à Chácara de Santa Cruz para um fim de semana de libertação da mente ansiosa. O acampamento apresenta caminhos para encontrar a paz em meio à doença declarada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde. Sombras de medo, do futuro, do que pode acontecer, de tomar decisões, de sair da cama e de conseguir dormir profundamente. A ansiedade consome a autoconfiança e limita o ser humano. Esse tratamento com psiquiatras, tomei muito remédio tarja preta, sabe, eu tive mal, achei que eu nunca ia sair dessa fase. Pensamentos acelerados e sensação de morte. Parar por alguns segundos pode ser uma ação quase impossível para a pessoa ansiosa. Você não percebe às vezes que você está ansioso, né? Você começa a ver atitudes que você começa a ter partindo da reação dessa ansiedade que está interna na gente. Em 2023, Libertação da Mente Ansiosa trouxe paz para Cláudia e Antônio, casal de Santos, no litoral de São Paulo. Num acampamento como este vai complementar nessa ajuda, né, com a lida dentro de casa. Tem que ter a parte médica e a parte espiritual em conjunto para conseguir conviver com o problema de ansiedade. Para o ansioso é difícil encontrar saída e a Canção Nova tem manifestado preocupação com o tema. Na ordem do corpo não dá para você viver num estado constante de preocupação e de não desligar a mente, porque você vai surtar. Eu espero aprender mais, né, e a trabalhar na situação, né. Pois é, esse assunto vai reger o acampamento coordenado pelo padre Adriano Zandoná e é um convite para as pessoas ansiosas encontrarem a paz em meio a tanta agitação nesses tempos. O repórter Matheus Alves está ao vivo no mirante do Santuário do Pai das Misericórdias e traz as informações. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reinaldo. Mauricéia, uma ótima noite para você que acompanha o Canção Nova Notícias. A gente continua falando sobre esse assunto, ansiedade, porque este fim de semana tem acampamento aqui na Canção Nova, libertação da mente ansiosa, né. Então a gente traz nesse contexto agora a participação da primeira pregadora deste fim de semana, a Aline, que é psicóloga também, Aline Rodrigues. Aline, explica para a gente como que fica a programação neste fim de semana aqui na Chácara de Santa Cruz, neste acampamento Libertação da Mente Ansiosa. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Neste fim de semana nós vamos ter pregações com conteúdo científico, mas com um olhar espiritual. Essa é a grande vantagem, essa é a grande diferença que a Canção Nova vai apresentar para todos aqueles, todos os peregrinos, né. Então vai ter a psicologia, vai ter a nutrição, falando sobre os alimentos também ansiogênicos, vai ter a medicina e também momentos de adoração e a Santa Missa. Excelente. Para quem está assistindo o Canção Nova Notícias, pode observar que primeiro entrou uma matéria de Belo Horizonte falando a respeito disso, da ligação com a ciência, dos sintomas. Depois entrou um outro VT que a gente pegou aqui agora à tarde com os peregrinos que chegaram aqui na Chácara de Santa Cruz. O que eles esperam, o que eles vivem nesta situação envolvendo a ansiedade. E a senhora agora explicou isso muito bem. E aí eu faço uma pergunta. Quando a mente está ansiosa, sentir que fui curado, é hora de abandonar os remédios ou não? Ainda é momento de permanecer com o espírito e a ciência aliados no meu tratamento. Excelente pergunta. E eu vou dar uma notícia não muito boa. A notícia é, ninguém zera a ansiedade. Porque a ansiedade, ela faz parte da nossa natureza, da natureza humana. Na chamada, apareceu lá um trecho do Divertidamente. Querendo ou não, todo ser humano tem a ansiedade dentro dele. A grande questão é quando ela está aumentada. Então, se está aumentado, eu preciso tratar e medicar para trazer para o padrão de normalidade. Só que eu nunca posso perder a mão. Eu tenho que ficar ali atento, alimentando a minha espiritualidade, alimentando a minha estrutura psicológica, porque essas duas coisas estão dentro do ser humano. O ser humano, ele não é só espiritualidade ou só psicologia. Ele é tudo isso. Excelente. Obrigado por sua participação aqui conosco no Canção Nova Notícias. Recordando a você que assiste a TV Canção Nova, fim de semana, programação especial, acampamento Libertação da Mente Ansiosa. E daqui a pouco, logo mais às 8 da noite, a missa de abertura do acampamento, presidida pelo padre Adriano Zandonar, aqui do Santuário do Pai das Misericórdias. Eu volto com você, Reinaldo. Muito obrigado. Boa noite para você. Bom fim de semana, Matheus. Boa noite.